Oi gente, tudo bem com vocês? Olha quem tá em casa hoje, vão trocar o caminhão dele, né amor? Claro. Então, vamos aproveitar, ele vai no dentista. Era pra mim e no dentista, mas daí eu passei minha vez pra ele. E as crianças também vão no dentista. E daí a gente vai fazer a compra, né amor? Isso aí, vamos gastar hoje. Gente, já vai fazer desde setembro, que ele não acompanha nas compras, né amor? Que você começou a viajar? Então hoje ele vai acompanhar a gente, tá? Então vocês vêm com a gente. Vamos gastar, né amor? É o jeito, né amor? Estou sentada aqui atrás com as crianças, porque o banco da frente do carro estragou. Daí teve que tirar pra arrumar soldar. Daí eu vou aqui atrás mesmo. Se achando, gente. Se achando forte. Muito forte, né amor? E olha que nem vai pra cá tem mim. E olha que a gente ver. Ah, é. Ficou com vergonha? É só um celular! Eu fui no correio, só que o que eu tinha que enviar eu consegui. Agora o da Naya eu não consegui porque estava com o CEP errado. Daí agora ela que vai ter que voltar aqui, porque aqui o correio fecha meio dia. Cheguei já aqui no dentista. O Leandro já foi atendido. O Leandro está aqui. Cadê o dentinho, irmã? Deixa eu ver o esquêvalo. Eu quero consultar agora. Oi! Tá bonito! 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 Estamos com os dentes já arrumados. A Moel terminou de arrumar o dente dele também. Agora a gente vai para o mercado. Fazer a compra. A Bicay Rapid. O arroz é de R$24,90. Tem esse aqui também R$17,99, vou levar o Rimpinelli, gente, está R$19,65, esse aí. Você filma, gente, é amarelo, esse aí não é carapapa mesmo, é arroz amarelo, é arroz branco mesmo, tem chá lá ou não? É, mas tem o pé, eu tenho a metade da caixa. É melhor levar mais um, hein? Café, eu queria levar daquele verde, mas não tem hoje. Eu vou levar melita hoje, né, vamos trocar? Eu comprei café lá aquele dia. Tá, mas eu vou levar mais um, mais tradicional aqui. Ó, vou levar esse aqui, melita. Vamos ver se é bom ou não. Ó, gente, eu peguei a morango aqui, daí o outro eu vou pegar lá no outro mercado, as outras verduras que lá é mais importante. Você vai fazer uma salada de fruta? Vou fazer uma sobremesa. Hum, minha, 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 minha. Toda a minha compra já é andada. Vamos lá, nossa carne. Terminamos a nossa compra aqui, ó, nesse mercado. Aí eu vou comprar a verdura lá no outro que tá mais em conta. Peguei carnes aqui, daí, em casa, eu mostro certinho pra vocês o que eu comprei. Aí, Leandro, vai. Tá muito grande. Tá muito grandão, vai. Olha, eu peguei duas tortinhas pra mim. O Estevam pegou uma torta de frango. Leandro pegou um negócio e pôr o cachorro-quente, né, Leandro? E o Mael vai almoçar. Pensa que delícia que é, gente. Muito gostoso e bem organizado aqui. Muito bom. Olha, já estamos voltando pra casa. O Mael comprou um chapéuzão pra ele, aí, ó, de boiadeiro. Ó, volta o boi agora, né, amor? A viagem foi demorada, gente. A bichinha apagou. Nossa rua encantada. Olha a rua que linda, gente, que ela é. Esfiada de árvores. Esfiada de árvores. Já cheguei em casa, vou mostrar pra vocês o que eu comprei pra mim já desinfetar e guardar. A minha compra dessa vez, eu não comprei muita, menos bobeira do que das outras vezes ainda, sabe? Me investi mais, tipo, nas carnes, nas coisas do dia a dia mesmo, assim, que a gente precisa, né? Comprei algumas coisinhas, só que as crianças quis lá, mas foi bem pouco, nem salgadinho dessa vez não peguei. Porque também eles não quiseram, acho que desacostumou um pouco, né? Então, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, tá? Eu investi mais na carne, no peixe, que, gente, do céu, essas coisas estão tão caras, né? Mas é como eles almoçam e jantam todos os dias, então eu resolvi comprar essas coisas, tá bom? Comprei um arroz, porque eu já tenho um que faltou do mês, aí eu comprei, então, né, esse que vai dar. Comprei um açúcar, que também tem um fechado. Comprei quatro feijão, porque ainda eu tenho feijão do sítio aqui. Comprei uma folentina dessa aqui, que é instantânea, sabe? Porque eles gostam, às vezes, de comer à noite com ovo. Um trigo, que eu tenho que fazer pão, né, gente? Isso que é necessário, eu preciso fazer pão aqui. Comprei esse fermento, o sal, duas massas de tomate dessa aqui do elefante. Um café só, porque eu também tenho café do sítio aqui. Um chá, seis leites semidesnatados. Por quê? Porque eles gostam de comer essa bolacha com papa, sabe? Então, como o Leandro não pode ficar tomando leite integral, comprei aquele semidesnatado. Comprei essas três bolachinhas aqui, porque o Estevão gosta dela. Comprei essa preparação de bolo também, porque o Estevão queria e ele queria fazer, então, comprei. Esse aqui eu comprei porque eu vou fazer uma receitinha, gente. Eu vou ter uma visita e vou fazer uma sobremesa, tá? Essa pizza é o Leandro, que escolheu. Então, hoje era o dia da pizza, que saía R$9,90 o quilo, né? Só que esse aqui ele quis rechear, então ela ficou um pouquinho mais cara, R$24, pouquinho. Comprei uma margarina pra poder fazer o bolo lá. Comprei dessa banha, gente, porque não tinha dessa vez lá torresmo, então eu tive que pegar isso aqui mesmo. Duas bandejinhas de iogurte. Dois macarrões... Três macarrões desse aqui também, que eu gosto de fazer pra eles com salsicha. Duas coisinhas de milho. Comprei o alho, gente, eu compro dos ambulantes, porque eu tenho muita dó deles e sobrevive disso, né? Comprei o alho deles, comprei cebola, alface, tomate, banana, que tem muito pé de banana, mas tá em falta a banana agora. Comprei essa batata palha também, porque às vezes as crianças querem comer, sabe? Então, comprei e comprei esse vidro de azeitona. Então, a do grosseiro e algumas bobeirinhas que eu comprei, que foram os bolachos e iogurte, é isso aqui, ó. Eu vou passar pra carne, gente. Comprei coxão mole, linguiçinha dessa daqui, que as crianças gostam muito. Comprei peito de frango, duas lasanhas dessa aqui, porque o Leandro queria. Comprei filézinho de tilápia, porque as crianças amam comer filé de tilápia. Comprei esse pacotinho de camarão também. Comprei esse empanado, que eu faço na e-fry, gente. Eles gostam demais desse daqui, ó. Comprei um pacote. Comprei um pacote de batata também, que faço na e-fry. Um pacote divino, gente. Um quilo divino, porque também eles gostam, né? E calabresa. Essa aqui foram as minhas carnes. Comprei esse pacote aqui, que eu gosto de dividir tudo em porção também, pra guardar. Então, eu já comprei também, que tava faltando. Produto de limpeza, isso daqui, tudo eu comprei no mercado dessa vez. Por quê? Tava mais barato que na farmácia. Comprei esse sabonete, porque eu acho que ele rende demais, os 180 gramas. Então, eu prefiro eles. Comprei escova de dente, gente. Porque nós fomos no dentista, ela falou que já tem que tá trocando as escovas de dente, né? Cada três meses. A nossa já tá com mais de três meses. Comprei essas escovas. Ó, foi barata a escova. Três e pouquinho, R$12,99, mais as três. Comprei esse creme dental. O creme dental eu ia comprar um da Colgate, sabe? Tava três e pouco, e essa tava R$1,50. O Mauro falou, não, então, vamos levar três de R$1,50. Comprei esse sabão em pó dessa vez, porque tava na promoção. Eu, é, com detergente de lava-louça. Aqui boa também, paguei R$1,99, achei bem barato. Eu ia comprar aquele Dowling, sabe? Só que tava nove e pouco. E esse aqui tava cinco. Então, pensa bem, eu tinha que comprar dois, né? E eu acabei comprando três desse daqui, de cinco reais, só. E daí, o papel higiênico, esse daqui desinfetante pro banheiro, esse que eu amo passar na casa, gente. Ai, o cheirinho dele é maravilhoso esse aqui, eu gosto demais. E esse aqui porque a gente espirra, né? Na casa depois de limpinha, fica uma delícia. Essa foi a minha compra, gente. Eu, gente, não comprei nem óleo, porque ainda tenho, né? Então, só uso pra fazer o pão. Não tô usando muita óleo, assim, pra fazer comida, só a banha. Então, essa foi minha compra. Eu vou falar pra vocês agora o valor que eu gastei, tá bom? Eu fiz em dois mercados, gente. Eu gosto sempre fazendo em três, mas como eu comprei bastante coisa grosseira, eu não fui no terceiro mercado, tá? Deu pra comprar todos esses dois. O primeiro eu gastei R$552, que veio até as carnes. E o outro foi R$214, que é onde eu comprei o leite, a pizza, essas coisinhas, sabe? Então, o total ficou R$766,01. Eu achei que até pela quantidade de coisa não ficou muito caro. Claro que subiu muito, né, gente? Principalmente a carne. Tá fora do comum preço. Esse aqui eu comprei no dinheiro lá no mercado, na farmácia, gente. Desculpa. Paguei R$5,00 nos dois de pirona. Comprei esses Dorflex também, que paguei R$5,00 em cada cartelinha. E comprei o Vermexina, porque eu tenho que dar pras crianças agora, que já tá no tempo de dar novamente pra eles. Gente, essa foi a minha compra do mês. Eu gostei. Comprei tudo que vai dar pro mês todinho pra mim. Não vou precisar ficar indo pra cidade pra ficar fazendo a compra. Por isso que eu já resolvi fazer a compra que eu preciso, sabe? Pra não ficar andando. Primeiro, porque a gasolina tá muito, muito cara, né? Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, gente. Comente, comente como que tá na cidade de vocês o preço. Se também tá mais ou menos iguais ou tá mais caro. Aqui tá assim, sabe? Tem coisas que no mercado tem diferença de R$1,00 no outro. O outro R$2,00. Mas pela quantidade que eu comprei. Vocês acharam que ficou um preço bom? Então, Deus abençoe cada um de vocês que possam fazer a compra do mês de vocês também, tá? Que Deus ajude que o mês que vem também possam tá comprando. E vamos sempre lembrar, gente, nas orações, a gente lembrar de quem não tem o que pôr na mesa, tá? Que Deus prepare o emprego. Que Deus ajude. Que Deus abençoe as famílias, tá? Que Deus guarde cada um. E vamos orar também para os enfermos, né? Os que estão com Covid, os que estão internados, os que estão entubados. Se de uma menina de 15 anos, veio mandar mensagem pra mim desesperada, que a mãe dela tá entubada. Pedir oração. Gente, vamos orar. Vamos pedir misericórdia de Deus. Porque uma oração é uma coisa. Milhares de oração é outra coisa, né? Vamos pedir pra Deus libertar a terra. Sarar a terra, né? Porque Ele é poderoso, gente, pra libertar essa terra, né? E preparar os empregos para os desempregados, né? E ajudar também os que não tem o que comer. Que Deus prepare a comida pra eles, né? Não podemos esquecer disso. Um beijão pra todos e até o próximo vídeo, gente. Tchau! Tchau!